Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui com vocês pessoal, mais uma vez no GTA V, pra mais um easter egg Que esse daqui pode ser um pouco complexo, um pouco mais do que vocês pensam aí né Então pessoal, esse easter egg é pra falar daquela santa né, que todo mundo falando que é easter egg e tal Beleza, antes de eu mostrar ela, como todo mundo já viu aí na internet Eu quero que vocês prestem atenção aqui nesses prédios pessoal, porque isso vai ser de suma importância no vídeo, beleza? Beleza? Notem bem como é que é a ambientação aqui, beleza? Como é que a estrutura dos prédios são né, é verdade Notem as estruturas deles E agora as pessoas né, que vivem neles Deixa eu mostrar aqui Como vocês podem ver ó, o amarelo é detalhado em todos os prédios Umas plaquinhas E quem mora aqui também usa só o amarelo E que gangue que são os amarelo pessoal, desde a GTA Sandras São os vagos, certo? Beleza então, ó ali tem mais vagos E logo ali na frente tá a santa né Que muita gente aí, mas muita gente mesmo pessoal fez vídeo no youtube Falando dela ser um easter egg Mas não falaram o porquê dela ser um easter egg Falam só porquê, tipo, ao fato da Rockstar ter colocado, sei lá Ter tentado desenhar no rosto dessa santa Tentar dizer que essa santa é a Nossa Senhora né Mas isso não é o easter egg pessoal O easter egg eu vou mostrar pra vocês de verdade agora Então eu peço que vocês prestem bastante atenção tá Em tudo que eu disse E em tudo que eu vou dizer Porque como eu já disse É muito importante que vocês prestem atenção, beleza? Então, no último vídeo de GTA que eu fiz Vou mostrar pra vocês aí Esse trecho do vídeo Eu mostro né Um easter egg do CJ No qual ele aparece num livro Na capa do livro né E bem no fundo pessoal, de onde ele aparece Aquela imagem que tá no livro dele É um wallpaper que foi muito usado pra divulgar o GTA O Sandras na época que ele foi lançado né Então No fundo da imagem eu notei Que tinha um desenho de uma santa Que era exatamente igual A essa que tem aqui no GTA 5 E daí eu decidi averiguar Pra ver se realmente tinha E adivinhem Eu vou mostrar pra vocês agora então pessoal O trecho Lá no GTA San Andreas Onde que mostra Uma santa igual A que tá aqui no GTA 5 Beleza? E o mais legal É que ela tá na mesma localização Rockstar, Rockstar Aê pessoal Agora estamos aqui no GTA San Andreas E vocês vão entender o porquê Que eu pedi pra vocês no começo do vídeo Prestarem atenção na ambientação Que tinha no GTA 5 Lá no local onde eu estava E nas estruturas né No estruturamento Dos apartamentos que tinham lá Como vocês podem ver Eles são exatamente iguais Os GTA San Andreas Aqui né Só que lá Obviamente eles estão mais velhos E possuem tipo Umas plaquinhas em amarelo Aqui Eles não possuem as plaquinhas Mas tem as mesmas estruturas né E a cor né No GTA 5 Já tava desbotada Aqui ela tá bem feitinha E como vocês sabem Esse bairro aqui né Onde ficam Nessa localidade aqui Também no GTA San Andreas É onde ficam os Los Vagos Assim como no GTA 5 Porém como eu tô na primeira missão Do jogo recém Na verdade nem fiz ela ainda Então eu não liberei Nessa parte aqui Para os Vagos aparecerem em Taos Então eles não estão aqui Vamos agora então Na parte que todo mundo Tá curioso pra ver né Que é a Santa Do GTA San Andreas Então tá aqui ó pessoal A Santa Logo aqui na frente Foi feito aquele wallpaper Que eu já mostrei pra vocês no vídeo Junto com o CJ né Que de fundo aparecia Esta Santa pessoal Então tá aqui a Santa Ela possui os mesmos traços Do que tem no GTA 5 né Porém claro Tem uma imagem um pouco pior Porque o jogo é antigo GTA San Andreas né Então eu não possui Uma tecnologia boa De rendimentização De imagens Como agora Hoje em dia possui né Então pessoal Eu acho que a Rockstar Colocou isso Pra gente pensar bem pessoal Porque tipo Dá uma ideia De que Eles estão no mesmo universo Que o jogo se passa No mesmo universo É como se Tipo O CJ Ó começou o tiroteio louco aqui É como se o CJ Existisse no GTA 5 Mas como todos nós sabemos né Tem diferenças entre O universo 3D Do universo HD Como o Funk Já falou em um vídeo dele lá Que ele tá Quando ele tá jogando O GTA 5 ainda Ou o GTA San Andreas Não me lembro Ele falou que tipo Tem diferenças Entre o universo Pessoal Então o GTA 3 O GTA Liber City O GTA San Andreas São no universo 3D E o GTA 4 E o GTA 5 São no universo HD E segundo ele Se os universos Não se cruzam Mas sei lá Não sei se a Rockstar Deixou isso aqui De propósito Pra gente pensar nisso né Pra gente pensar Que os universos Se cruzam Como muitos Devem saber também O cara Que dublou né A voz do CJ Tá trabalhando junto Com o que dubla A voz do Frank Que lá no GTA 5 Só que ninguém sabe O que eles estão planejando Né pessoal Vai que tem alguma coisa A ver Com o CJ No GTA 5 Sei lá Da Rockstar Não dá pra se pensar Mais nada né pessoal Porque eles são muito loucos Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram então Não se esqueçam De dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Valeu então Pateracada Até mais Comentem aí O que acharam do vídeo Valeu Falou Um abraço Até mais E fui